Oi, eu sou Marcia Arcanjo e você está no canal Mabis Artes. Hoje eu venho trazer para você uma arte feito com embalagem de creme dental. Mas antes, eu já peço para você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho na opção todas, compartilhe o vídeo. E essa daqui, gente, é a arte de hoje. Vamos lá para o passo a passo, então? Então, nós vamos usar aqui dois tubos de creme dental da Minnie, tá? Vou usar essa tampa aqui como molde, que hoje eu vou fazer um chaveiro redondo, tá? Vou colocar bem em cima do desenho e vou riscar. Peraí que eu quero pegar o nome da Minnie aqui, tá? E aí, eu risco. Vou fazer a mesma coisa com o outro, tá, gente? Agora, é só recortar. Agora, eu vou colocar um sobre o outro. Assim, um sobre o outro. Vou colocar um clipes aqui para me ajudar. Com esse alicate de furo, eu vou furar, tá? Se você não tiver o alicate de furo, você pode furar com agulha também, tá? Essa agulha aqui de tapeceiro mesmo. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Todo furado já. Vamos passar agora o crochê. Vou usar aqui a linha princesinha e a agulha de crochê 1.50 que eu tô usando, tá? Vou dar um nó aqui pra começar. Ponto bem simples, tá, gente? Ponto de correntinha aqui, dei dois pontos. Vem no próximo buraquinho, tá? Um ponto baixo. Duas correntinhas. Ponto baixo de novo, no próximo buraquinho. Duas correntinhas. Ponto baixo de novo. E assim por diante, tá? Já tenho um vídeo, tá? De outro chaveirinho aí também. Deixo no cards e também na descrição pra você, tá? Olha só como que tá ficando. Aqui, gente, ó. Antes de fechar, faltando um espaço aqui, nós vamos abrir, tá? Vou só conseguir abrir aqui. Aí. Nós vamos abrir aqui, hein? E nós vamos colocar aqui a manta acrílica, o plumante, não sei como que vocês conhecem isso aí. Ou mesmo o algodão, tá? Se você não tiver. É só pra dar um... pra ficar fofinho, tá? Pronto. Então, não precisa muito, não. É só um pouquinho. Agora, nós vamos terminar de fechar. Voltando aqui. Olha só como ficou. Agora, ficou fofinho aqui, ó. Já terminei aqui, tá? Dei um nozinho. Agora, é só cortar o fio. Deixa eu selar aqui. Eu uso isqueiro, gente, porque essa linha é sintética, tá? Temos aqui, esse tassel que fiz em outro vídeo, tá? Deixo aí no cards e também na descrição pra você. Eu vou cortar, gente, esses dois fios, porque eu não vou precisar dele desse jeito aqui, tá? Eu quero usar de uma outra maneira. Vou passar, tá? Tenho aqui na agulha já um pedaço de linha. Vou passar aqui por dentro. E vou dar um nó, tá? Pronto. Bem fio. Agora, eu vou passar as duas pontas dentro dessa pedrinha aqui, tá? Passei. Vou usar essa pérola aqui também. Olha só que charme que ficou. Agora, eu vou amarrar bem aqui, ó, na ponta. Pra isso, eu vou passar aqui na agulha. Vou escolher um buraquinho aqui, centralizar. Deixa eu ver um que fique bom dos dois lados. Olha só, passei. Agora, é só dar nó também, tá? Vou dar um nó duplo. Passar aqui pra baixo pra dar um acabamento melhor, tá? Vou cortar aqui. Olha só. Agora, vamos colocar a argolinha, tá? Do chaveiro. E vou usar também essa argolinha aqui, tá? Que é de bijuteria. Pra isso, eu vou utilizar esse alicate de bico chato e o alicate de bico redondo. Vou abrir a argolinha. Vou colocar aqui nessa corrente da argolinha do chaveiro. Vou encaixar aqui, gente, tá? Se você não tiver essa argolinha, você pode fazer um fio, tá? Fio pra pendurar. Pronto, gente. Olha só, ficou pronto o chaveirinho, tá? Pode colocar na mochilinha, na bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, tá? Aproveite. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.